E aí, pessoal? Aqui é o MetalBear. Bom dia e bem-vindo de volta à nossa fazenda de Stardew Valley. No último episódio, a gente foi nas minas e aí chegou no nível 40. Inclusive, a gente precisa de... Ah, não. A gente já ganhou recompensa, pelo jeito. Deixa eu guardar esse... É... Vamos colocar umas pedras aqui. Na verdade, fica aí. Tá. Bora dar uma olhada aqui fora, ver o que a gente tem de novo. A gente tem barras de ferro. Deixa eu ver se eu consigo colocar o quartzo aqui dentro. Ahá! Consigo! Nossa, eu consigo colocar um quartzo? Muito bom. Muito bom mesmo. Significa que eu vou poder fazer vários Sprinklers desse. Olha aí. Tomate, finalmente, dando fruto. O milho também tá quase... Não, milho já dá pra gente colher. Finalmente, no dia 17, né? Vários milhos aí pra nós. Hoje, que bom. A gente vai colher bastante, né? Esse Sprinkler aí vai fazer um bom trabalho por um bom tempo. Pegar mais Blueberry. Ganhar muito dinheiro com essas Blueberries. Inventário... Inventário cheio? Tá. Bora ver o que que nessa carta diz. Caro Metal Bear. Última noite parará... O quê? Eles tiraram mil de ouro da gente. Como assim, gente? Que caro! Só porque eu tô rico agora? Que abuso! As pessoas tão tirando mais dos ricos. É... Ok. Eu já posso colher muita coisa. Deixa eu... Deixa eu me organizar aqui. Tá. Algumas coisas dessas eu vou vender. Tipo, todas as Blueberries. A maioria dos milhos. Todos os tomates. Só confirmar aqui. Se eu ainda preciso de alguma dessas coisas. Não, né? Na Pantry. Eu já entreguei o milho? Quality Crops. Eu preciso aí dos melões. Ah, eu preciso de um milho verde. Calma. Então, aqui indica que eu já terminei o do verão, né? Tem essa Crafts Room que eu também já terminei. Nossa, eu tô... Tô muito eficaz. Tá. Tô até demais. Tá. Boiler Room, Blacksmith, Teologista, Adventureiro. Ah, aqui. Na Vault. Eu realmente não fui lá. E realmente é você depositar dinheiro lá. E você... A gente ganha reparo do ônibus. Legal. E temos as Amizades aqui. Mas, enfim. Bora coletar essas coisas todas. Hoje eu não estou com sorte. Então, eu vou guardar meu Geode. Vou guardar minha pedra. Na verdade, eu vou pegar essa pedra. E colocar nessa... Nessa Slingshot ali. Esse cristal de terra eu vou vender. Isso aqui eu vou guardar. Isso eu também vou guardar. Esse milho, então. Teoricamente... Deixa eu colocar aqui dentro. Só porque... Eu já guardo um de cada aqui mesmo. Um milho. Um tomate. Um melão. Ah... Ó, e barra de ferro. Já tenho. Tá legal. E esse artefato... Dá para eu vender. Então, guardar aqui. Vamos guardar esse artefato. Tá. Então, o resto eu vou praticamente vender. Certo? Deixa eu terminar de coletar meus itens aqui. Minhas colheitas. Ó, já temos dois. Duas barras ali. De quartzo. Refinado. Então, já dá para eu fazer três... Dois... Ah, eu preciso de uma barra de ouro. Meu Deus. Eu achei que era uma barra de cobre. Tá. Essa parte vai ficar um pouco mais difícil. Esse quartzo refinado. Tá. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou fazer um outro baú. Parece que eu preciso de madeira. Nem sei se eu tenho madeira suficiente para fazer um baú aqui. Não. Tá. Então, eu vou ter que cortar um pouco de madeira hoje. Deixa eu coletar aqui todas as minhas hops. Que está me dando um dinheiro suave, hein. Ok. Eu tenho que fazer uma visita também no Community Bundle lá. Community Center, na verdade. Ó, tem uma pimentinha aqui. Porque... Eu preciso entregar... Um pouco dessas... Deixa eu pegar minha... Meu aguador já. Eu preciso entregar algumas daquelas... É... Como é o nome? Feno. Não, feno não. Trigo. Deixa eu vender aqui minhas blueberries. Deixa eu vender minha pimenta. Meu hops. Meus tomates. Vou vender... Não. Barra de ferro não. Só. Deixa eu guardar o resto aqui. Barra de ferro. Tudo quartzo. Não. Na verdade, o quartzo dá para eu colocar ali, né. Continuar colocando. Porque esse quartzo parece que vai ser bem interessante. Se a gente ficar... Queimando... Ah, precisa de carvão. Droga. É... Gastando bem o tempo hoje, né. Vamos fazer o seguinte, inclusive. Deixa eu largar isso aqui. Deixa eu coletar... Coletar do verbo... É... Roçar isso aqui. Certo. E eu quero ir lá na casa da Leia. Se ela ainda estiver lá. Vamos deixar para regar as coisas quando eu voltar. Do dia. Lembrando que hoje, como eu tenho que regar as coisas... Eu não vou... Não vou poder voltar muito tarde. Então, vamos ver se a gente encontra a Leia lá na casa dela. Hoje é quarta-feira. Hoje vai estar fechado lá no Pierre. Tomara que ela esteja lá. Ah! Ok. Ela sai e a gente tem uma historinha com ela. Ah, oi, Metal Bear. Entre, entre. Eu estou trabalhando nessa escultura aqui. Vem aqui. Observe. Tá vendo isso? Eu estou revelando a essência da madeira. Quando você passa das camadas externas, a verdadeira natureza começa a aparecer. A gente pode responder. É o mesmo com as pessoas. Eu prefiro a aparência da... Nossa! Eu estou lendo mais para frente. Eu prefiro a aparência da madeira sem alteração. Ou... Até coloco aqui. Opção meio... Meio bizarra. A gente pode se beijar? Colocar aqui. É o mesmo com as pessoas. O quê? Ah, é. Isso está completamente certo. Que legal. Tivemos um momento aí de bonding. A primeira vez que eu visitei esse Valley, eu era uma garotinha pequena. Estava em férias com os meus pais. Eu sabia que eu tinha que voltar aqui um dia. Esse lugar tem muito potencial artístico. Só que ela está preocupada. Apesar de que eu tenho que admitir, não é tão fácil pagar as contas sendo uma artista. Vai tentar ser uma YouTuber, para você ver. Por que você não tem uma... Por que você não coloca uma amostra de arte na cidade? Ou por que você não tenta vender a sua arte na internet? Bora colocar na cidade. Bora valorizar um pouco mais a cidade. Hum, interessante. Eu acho que eu poderia... Organizar algo... Para fazer uma... Para fazer da cidade do Pelicano... Um verdadeiro destino de arte. Mas e se ninguém gostar das minhas esculturas? Eu estaria arrasada. Eu tenho que pensar sobre isso. Bom, obrigado por passar por aqui, Metal Bear. Claro, sempre que você quiser um beijo... Opa, não, desculpa. Sempre que você quiser companhia e tal, estarei aqui. Então a gente teve o nosso momento aí de... Social, né? Deixa eu dar umas vasculhadas nos lixos aqui. Porque é isso que eu faço depois que eu tenho um momento com as garotas. Eu vou nos lixos para... Sei lá. Para me sentir bem. Ó, Sweet Pea. Hoje vai estar fechado o Pierre. O que dá para eu fazer? Ah, esse Witch dá para eu colocar lá no Community Center. Não é para eu colocar mais alguma coisa no Community Center? Eu acho que não. E esse Shilling aqui? Que legal, velho. É um negócio para a gente realmente atirar a pedrinha. Então deixa eu colocar aqui as coisas no Community Center. Eu acho que eu vou depositar um pouquinho de dinheiro aqui também. Já vou investir no reparo do ônibus. Esse boletim aqui que eu preciso. Father Wheat. Exatamente. Rei também é bom para eu colocar. Só que o Rei eu preciso encher meu silo. Ah, e outra coisa que eu preciso muito hoje é de ver quanto que é para colocar o... O celeiro. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu passar algumas coisas para o lugar certo aqui. Porque esse aqui eu não vou precisar. Esse aqui eu vou precisar mais do que o outro. Eu queria ver se eu consigo... Não, não consigo. Tá. Eu vou ver com a Robin quanto que é para a gente colocar e instalar um galinheiro lá na nossa casinha. Porque eu acho que eu já tenho dinheiro suficiente. Inclusive, acho que dá até para eu fazer uma... Uma cozinha. Precisa de 450 peças de madeira, o que é muita coisa. 300 peças de madeira. Que já é um bocado. Quarto refinado. Parece que é um pouco de racha na porta da minha casa. Quarto refinado. 500 de pedra. E uma barra de iridium para fazer... Para... Criar slimes, né? Tá. Então, eu preciso de... 4 mil de ouro. Já tem fácil. 300 de madeira e 100 de pedra. Eu preciso disso aí para fazer essas coisas. Dá para eu também comprar algumas coisinhas. Principalmente para decorar, né? Mas... Inclusive, dá para colocar um calendário. Uma TV. Vamos comprar um calendário? Tá. Comprei um calendário. Vamos instalar lá na nossa casa depois. É... Tá. Para voltar para casa, o jeito mais rápido é por aqui. Então, tá. Eu preciso... Eu quero focar aí. Vamos regar as coisas. Ixi, eu não tenho... Não botei no spa, né? Mas eu tenho aqueles picolézinhos lá de raízes para a gente poder plantar. Ou para a gente poder comer. Então, focos do dia. Regar tudo. O que tiver para regar. E... Coletar o máximo de madeira que eu puder. Então, deixa eu já começar a regar isso aqui. E já volto. Muito bem. Tudo regadinho, bonitinho. Bora largar a nossa... Nossa coisinha ali. Vamos colocar um calendário. Provavelmente aqui do lado de fora. Da casa. Não dá, hein? Só dá para o lado do lado de dentro. Mas tudo bem. Dá para a gente colocar ele... Tem como eu girar ele? Não. Tem que ser colocado na parede. Não me diga. Então, só cabe se a gente pôr... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Ok. Vamos colocar essa coisa ali. Tem como eu tirar essa janela e colocar de cá. Acho que vai atrapalhar a gente assistir TV. Colocar aqui. Acho que fica mais bonitinho. E o calendário a gente põe aqui. Ok. Então, numa sentada só. Dá para a gente dar uma olhada. Hoje é aniversário do Sam, inclusive. Poderia dar um presente para ele, mas... Não estou tão afim, não. Enfim. Tá. Vamos vender algumas coisas e... Recuperar um pouquinho da nossa energia... Para... Cadê o picolé? Picolé, picolé, picolé. Dá para eu fazer mais esse picolé? Acho que dá, né? É... Ok. Deixa eu guardar o restinho dos itens aqui. Tá. Então, deixa eu organizar aqui meu inventário. É... Eu vou precisar de machado. Na verdade, de... É, de machado. E disso aqui. Na verdade, isso aqui vem para cá. O machado vem para cá. Isso aqui também, eventualmente. Só. Então, bora partir aí para... Para cortar todas as coisas da nossa fazenda. Né? Limpar essa área toda. E... Eu acho que eu vou fazer um outro corte no vídeo aqui. Ok. Eu diria que a... O dia foi produtivo em relação a árvores. A gente coletou aí 234 madeiras. É... Acho que dá para cortar mais uma árvore. Eu acho que dá. Se a gente for bem no limite... 1, 2, 3, 4... Yes. Ok. Coletamos bastante coisa aí. Inclusive, esse negócio aqui deveria estar cheio já. Não devia? Ou não? Aparentemente, não. Deixa eu quebrar essa pedra aqui. Então, não está cheio ainda. Não sei. Na verdade, nem se enche com esse tipo de árvore. Foi um chute que eu fiz ali. Hoje, nossas geleias já estão prontas. Com esse tanto de coisa, já dá para fazer um novo chest. Que eu vou colocar aqui. Com todas as coisinhas relacionadas a carvão e barras e essas coisas. Quase que eu ranquei essa árvore ali, hein? Tá. Então, aqui deixa eu coletar essa geleia de melão. Colocar mais um... Colocar mais um melão ali. Beleza. Tá. Acho que não tem muita coisa para eu fazer, não. A não ser vender... Basicamente, essa geleia de melão. E guardar todas essas coisinhas aqui que fazem o picolézinho. Especial. Argila também. Vou guardar a pedra. Guardar esse esquema. E é isso, né? Acho que dá para a gente dormir. Na verdade, eu vou pegar essa alga para mim. Eu vou comer essa alga. Essa alga marinha também. Marítima. Tá. Acho que é só isso aí. Tá bom. Não preciso plantar mais nada. Acho que não. Eu preciso colher mais alguma coisa. Acho que não. Então, bora dormir, né? Eu imagino que eu vou ganhar algum tipo de proficiência com o machado. Não. Incrível. Cara, 6 mil de novo de ouro só com minha plantação. Blueberry vezes 50. E 4.400 de ouro. Uau. O milho. 7 milhos. Me deu 385. Cada milho me dá. Façam as contas aí. E ar outros. Deve ser 35, não é? Não sei. Não, deve ser o dobro, né? Em vez de 35, deve ser uns 75 cada milho. Engraçado que eu achava que era 50 milho. Ele vende por mais o que eu estava dizendo onde eu olhei. Ok, a geleia de melão, olhei. 550 de gramas. 550 de ouro só de uma geleia de melão. Deixa eu voltar aqui. Foraging, mining. Ok. Então, estamos ricos. Mais ricos. E... E bora continuar a ficar rico, né? Vamos dar uma olhada. Hoje, no aniversário de ninguém. Hoje é quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, vai estar ensolarado. Nossa sorte hoje. Estão muito... Os espíritos estão muito desagradados. E a dica de hoje é... O verão é conhecido por suas tempestades de raio. Se você conhece... Se você sabe como fazer uma vara para raios, você pode pegar a eletricidade e criar baterias. Essas podem ser usadas para crafting ou vendidas. Hum, ok. Vamos ver se tem alguma carta ou alguma coisa para a gente coletar. Olha, a gente já pegou aqui a... Mais uma geleia de melão. Bora pegar mais essa aqui. Bora coletar umas... Blueberries aqui. Infelizmente, o melão... Cadê o melão? O melão vai demorar um pouquinho, né? Para sair. Ok. Tá. Deixa eu regar essas coisas e já volto. Vou falar uma coisa para vocês. Esse jogo faz você apreciar os dias chuvosos. E olha aqui... A gente já pode coletar... Dessa árvore que é Maple Syrup. Inclusive, esse Maple Syrup... A gente pode colocar lá no Community Bundle. Community Center, sei lá. Dá para eu criar mais dois tipos desse negócio aqui. Colocar um em cada árvore aqui. Acho que eu vou fazer isso para a gente poder coletar... Coletar o que essa árvore me dá. Duas barras de cobre e 40 de madeira. Eu tenho isso aí facinho. Se não me engano, tem tudo aqui. Não tenho quatro, mas... Dá para eu fazer. Na verdade, eu preciso de... Pegar o cobre. Pegar o carvão. Será que não tem carvão? Tomara que eu tenha carvão aqui. Tem. Então, vamos pegar... Mais duas barrinhas de cobre. E colocar aqui... Deixa eu já fazer, né? Uma dessa. Uma Tapper. Colocar nessa árvore aqui. E assim que eu puder fazer outra... Com outra barra de cobre. Colocar em outra árvore também. Deixa eu roçar esse esquema aqui. Um dos meus objetivos roçando isso aqui é... Encher o silo de... De rei. Certo? Para ver se eu pego o rei que sobra... Para... Usar no Community Bundle. Só que esse rei aqui... Ó, 220 de 240. Então, mais 20 rei e enche aquilo ali. Bora pegar aqui. Eu preciso de muita madeira, né? Para poder fazer o... Tá, 20 rei que eu preciso. 11, 13, 16, 19, 20. Tá, agora... Eu não coleto mais rei. Ah, e outra coisa. Dá para fazer outra coisinha desse, né? Tá, então bora fazer aqui. Colocar nesta árvore. Então, agora a gente tem... Uma árvore de cada tipo. É, uma árvore de cada tipo. Tem um coletorzinho desse. Para a gente pegar aí os frutos que essas árvores dão. Eu espero que elas... Todas elas deem... Até o final do... É... Da temporada. Eu tenho alguma coisa para vender? Não. Tem uma... Ah, tenho sim. Tem a hops. Ok. Tá. Eu poderia... Pegar mais madeira. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou cortar algumas árvores. Tá, eu bati em algumas árvores aí. Eu podia ter feito mais field snacks. Mas, infelizmente... Eu não tenho o que eu precisava. Eu ainda faltava acorn. Que é isso aqui. Agora dá para fazer alguns. O que mais que eu faço? Ah, tem como a gente transmutar... Três barras de cobre em uma barra de ferro. Interessante. Tá. Deixa eu comer aqui alguns desses picolés. Para a gente recuperar mais energia. Eu quero cortar... Eu quero cortar uns... No mínimo, 300 árvores. Ou 300... Ter 300 de madeira. No final desse dia. Eu já tenho quase... Deixa eu comer... Vou deixar um aqui. Quanto de madeira eu tenho? 248. Então, faltam poucas árvores para eu cortar. Vou gastar o resto da minha energia. Praticamente tudo. Inclusive, eu tinha que cortar uns desses troncos aqui. Que são hardwoods também. Porque, eventualmente, eu vou precisar de hardwoods. Não é só porque... Agora eu não preciso. Eu acho que eu estou gastando energia meio que à toa. Então, tá. Deixa eu cortar mais árvores aqui e já volto. Ok. Fiquei exausto de novo. Então, chega para hoje. É... Tá. Não vou nem tomar a coca para pegar essas pedrinhas. Porque pedra eu já tenho demais. É... Agora eu achei bastante mixed seeds. Então, bora plantar algumas delas. Inclusive, dá para eu plantar aqui embaixo. Não sei se elas vão conseguir florescer até... Conseguir nascer, né? Até acabar o verão. Mas... Já é uma tentativa, né? São de graça mesmo. Tá. Eu estou fazendo geleia nessas duas coisas aí. Eu podia fazer mais um Preserve's Jar. Cheese Press. Olha, legal. Transforma leite em queijo. Então, olha. Eu já tenho 428 madeira. Já dá para eu ir comprar um galinheiro para colocar aqui amanhã. É... Ainda dá para fazer um desse. Olha, dá para fazer muita coisa aqui. Elixir de vida. Isca. Acampamento. Isso faz o quê? Ah, me dá um pouquinho de luz. Tá. E o Quality Sprinkler, né? Que eu preciso das famosas barras de ouro aí. Que eu nunca vou encontrar. Mentira. Eu vou encontrar em breve. Só que não encontrei ainda. A casa de... Então, acho que eu vou fazer um negócio desse aqui. Carvão Iron Bar. Bora começar a coletar mel. É... Carvão está aqui. Não. Quarto refinado está aqui. Ah... Tá. O barro está... O barro. A barra de ferro está ali. Então, deixa eu guardar a Hardwood. Deixa eu guardar o picolézinho. Esse negócio. Cherry Bomb. Barra de cobre. Fibra. Acorn. Quartos também dá para guardar. Seaweed. Cep. Tá. O que eu preciso para fazer um negócio? Barra de cobre. Preciso de... Cadê? O que era mesmo que eu queria fazer? Ah, esse aqui. Oito de carvão. Fala que eu tenho oito de carvão. Cadê meu carvão? Why? Ah, eu usei tudo fazendo... Fazendo esse Tapper? Não. Provavelmente foi fazendo barra de cobre. Tá. Então, amanhã eu vou fazer essa... Esse esqueminha do... Porque não dá tempo, né? Se hoje eu tentar... Não. Primeiro que eu não tenho energia. É. Eu também não vou entregar esse Maple Syrup para... Para o bando da comunidade, não. Porque eu vou pegar mel. Mel é mais rentável. A longo prazo também eu posso entregar no bando da comunidade. Oito e cinquenta. Bora passar lá no bar. Para ver se a gente conversa com alguém e tal. E também ver se a gente coleta mais alguma coisinha. Quem sabe até revira o lixo. Ver se a gente encontra alguma coisa legal. Deixa eu ver se eu já conversei com a Leia. Os dois presentes dessa semana já. Então, eu tenho que esperar a semana que vem. Para poder ganhar mais um coraçãozinho com ela. Outra coisa. Eu não sei se a salada vai me dar infinitos corações com ela. Pierre. Ok. George está precisando de um cristal de terra. Bora pegar a quest. A gente tem dois dias para entregar um cristal de terra para ele. Eu não lembro se eu tenho um cristal de terra lá comigo. Opa. Cogumelo vermelho. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu preciso de outro desses para fazer um... Para completar um bando de comunidade. Tenho quase certeza. Quem que precisava do... George. George é você? Não. Você é o Clint. Falando isso, Clint. Dá para eu passar lá na sua casa. Para melhorar minhas ferramentas. Daqui um pouquinho, né? Eu tenho mais barras de ferro. Ok. Dez da noite. Eu... Não tem ninguém ali que me interessa. Ou seja, a Lé. Bora voltar lá para casa e praticamente descansar. Ou então eu posso passar aqui no Community Center. Para já deixar aquele cogumelo ali. Tem um lugar que eu tenho certeza que precisa colocar esse cogumelo. Eu acho que é no de pesquisa do doutor lá. Não sei se é esse boletim. Chefs, Father, Enchanter, Field Research. Não, não é. Dai... Ah, tá. Beleza. Então, MapleCirp, como eu disse, daria para eu colocar aqui, mas... Aqui, ó. Ah, Poppy! Eu posso colocar Poppy aqui. Ovo Frito. Então, esse rei aqui, que eu quero colocar aqui, mas eu tenho a impressão que eu tenho que comprar dela. Para poder colocar aqui, porque o que eu coleto não dá para pegar. Anyway. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima. Ok, Boller Room. Tem o Blacksmith, que eu poderia dar uma barra de ferro, mas eu posso esperar depois. Na verdade, é só que o negócio é que eu preciso dos três aqui, né? Eu preciso de muita coisa. Provavelmente, esses dois aqui eu já tenho. Agora, falta a essência solar e a essência do void. Essência do vazio. Eu posso também deixar dinheiro aqui. No total, eu preciso de 25, 30, 42 e 500. 42 e 500, é muita coisa. Pantry. Ah, artesão. Então, artesanato. Ah, não. Não é aqui que eu preciso colocar o MapleCirp, não. Ok. Me deixa mais feliz. Agora, isso aqui eu definitivamente preciso começar a coletar. Porque eu preciso terminar isso aqui. Nossa, eu preciso terminar isso antes do inverno. São seis itens e eu preciso de cinco. Leite, ovo, ovo e ovo de pato. Caramba. Ok, chega de ficar olhando esses negócios. Deixa eu voltar lá para a minha fazenda. Tá, bora colocar aqui para vender essa Spice Berry. E só... Vou guardar... Ah, então. A Poppy eu vou carregar comigo. O que mais que eu tinha lembrado? Vou pegar a Geode também. Eu tinha pensado... Ah, o Earth Crystal eu preciso entregar para alguém. Eu tenho uma... Espera aí. Esse minério de ouro... Será que eu preciso de cinco? Provavelmente, né? Se fizer só com um, seria muito bom. Ah, eu preciso de um carvão. Mentira. Ok. Então, dá para eu fazer o minério de ouro. Ou seja... Dá para eu fazer o sprinkler. Legal. Então, amanhã eu tenho que lembrar disso. Porque eu vou parar de gravar agora. Só vou voltar a gravar daqui a algumas horas. Então, amanhã eu tenho que ir na mina para pegar carvão. Matar aqueles bichinhos de carvão. Pegar muito carvão. Porque eu preciso de carvão para fazer quality sprinkler, né? Indiretamente. Eu preciso de carvão para fazer meu coisinha de abelha. E só por enquanto. Mas bora lá. Bora dormir pela noite. Né? Chamar o dia de acabado. Então, nós temos aqui, finalmente, o para-raios. Nós temos sementes de outono. E a gente tem como fazer um totem de praia. Que legal. E a gente ganhou mais uma proficiência com machado também. E ganhamos, é claro, riqueza sem medida. Por causa das blueberries. Hot pepper. Geleia de melão. E é isso aí. Bom, galera. Eu vou ensinar esse episódio por aqui. Deixa eu só conferir o tempo ali. Só para eu ter uma ideia do que... De como vai ser o tempo amanhã. Ah! Amanhã tem... Uma tempestade. Legal. E os espíritos estão muito... Estão muito felizes hoje. Ok. Hoje é aniversário do Demetrius. Talvez eu dê algum presente para ele. Mas, enfim, galera. Eu vou ensinar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver gostado, é claro. Deixa aquele like também. Deixa o seu comentário aí dizendo. Alguma coisa que eu perdi e tal. Alguma dica que você queira me dar. Mas até o próximo episódio, galera. Falou!